Governo Federal deve apresentar ainda nessa semana um conjunto de documentos para a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No total vão ser quatro documentos elaborados durante as reuniões técnicas do G20. O pré-lançamento dessa aliança marca a segunda fase da presidência brasileira no grupo. O Brasil recebe a cúpula do G20 no Rio de Janeiro em novembro. As reuniões ministeriais começam hoje para a elaboração dos documentos. Enquanto o pré-lançamento da aliança está previsto para quarta-feira. O evento deve contar com a presença do presidente Lula e também da primeira-ministra de Bangladesh, a Sheikh Azina. O combate à fome e à pobreza é um dos temas centrais da presidência brasileira no G20.